Olá, eu sou Perla, estou de volta com o Plantas vs Zombies 2 e olha só, fiquem muito, muito feliz é a Sálvia Solar, minha plantinha favorita todas as plantas todas, eu gosto de muitas delas e tem muitas favoritas, claro, mas essa é a minha favoritíssima adoro a Sálvia Solar pela funcionalidade, pela praticidade, pelo custo de sóis uma belezinha, isso que é minha nível 4, né? imagina que eu consegui deixar ela num nível mais alto então é isso aí, bora lá, dá uma olhadinha como estão essas fases tomara que não estejam chatas, né? porque não é justo, minha plantinha favorita nas fases chatas bom, quem não tem, ela quiser aproveitar a oportunidade eu não sei como está disponível na loja eu desbloqueei ela na arena, né? igual todas as outras que estão vindo agora bom, forças e fraquezas está em alta as plantas da família da esclarecimenta, filamenta e negativado da encantamenta é uma pena, porque eu adoro encantamenta bom, eu já vi que o negócio está feio zumbi galinheiro, zumbi all-star devora zumbizinho, véi do jornal jogador de futebol robótico diretor, zumbalão a festa está formada eles colocaram todos os zumbis mais ruins do jogo mais difíceis num jogo só isso que eu nem joguei ainda, né? vamos lá bom, a salva já está ali tem só 500 sóis pra começar o jogo claro, tem a salva pra ajudar a gente com sóis eu vou precisar criar um bloqueio pro zumbi all-star ou o véio do jornal devora zumbizinho, galinheiro eu vou apostar no bambu espartano bom, não está em baixa nem negativado então vamos ver porque ele suporta dois impactos eu acho não me lembro que o zumbi all-star ele é difícil, né? bom, pra ataque o que eu vou usar pra ataque? caramba esclarecimento não tem muito, muito o que eu usar pra ataque filamenta será que a gente vai conseguir um bom desempenho com filamenta? eu pensei no jogo relâmpago porque ele é fortinho até belezinha a mora elétrica seria interessante? não, calma lá eu vou fazer um teste primeiro pra ver um jogador de futebol robótico verde jornal tem zumbis aéreo eu vou pegar a turbinada pra experimentar já tem a salve ali produtor de sonhos eu preciso de mais um atirador o que eu ponho de atirador agora? feijão laser vou arriscar o feijão laser porque ele atira e atravessa a fileira inteira muito legal muito bom e vou pegar a urse pra um deck de emergência bom misturei aqui as plantinhas eu vou testar depois um deck com somente plantas de mundo tá bom? não peguei nada pra tirar os túmulos ah, não tem sóis o suficiente nossa, agora tem sério? olha quantos mongezinhos nossa, deixa eu baixar um volume né gente não escuta nada nossa, tem bastante sóis ai olha quem vem vindo ali o zumbi bobo pelo jeito tem bastante poder do adubo deixa eu dar uma limpadinha aqui é, não tem muito efeito o feijão laser aqui não olha, não consegui salvar minha planta ele destruiu minha planta antes lá vem o diretor deixa eu ver a urse não derrotou nenhum deles deixa eu ver se o bambu espartano consegue me ajudar com o diretor nossa quebrou o escudo do bambu espartano ai pelo jeito essa fase vai ser hard bom se aumentar a produção de sóis a gente consegue colocar o quadrado do poder meu poder até que tá mais ou menos a pontuação vou postar no raio olha isso bom percebi que urse não vai bem e feijão laser não sei dizer acho que tá o melhor aqui é o junco o zumbi all star vem na tempestade de areia é brincadeira falta ainda um minuto pra terminar eles estão destruindo minhas plantas lá se vai um carrinho lá em cima olha aí jogador robótico jogou longe minha meu feijão laser agora jogou longe meu junco olha os velhos de jornal eu vou postar em deck mágico mágico não no deck de raio é a pontuação tá ruim pra caramba por sorte tá acabando vai conseguir alguns pontinhos a mais nossa horrível ganhou a pinhata bom e agora me veio uma ideia legal perajútica zumbi soja e trepadeira elétrica olha aí a trepadeira elétrica então agora quem vai chamar um pouquinho tá muito alto vou fazer aqui um deck fortíssimo de plantas elétricas mas no caso só o junco é é uma planta de mundo né eu vou pegar o resto plantas premium só pra mim fazer um teste pegar a trepadeira elétrica bombu espartano não reagiu como eu queria a urs não teve efeito não vou usar mais vou pegar a perajútica como tem uma grande produção de sóis vou pegar o quadrado do poder ah planta mágica vai estar aí embaixo será que não funciona tá negativado mas é um quadrado do poder arre teria que ativar outras plantas né vou descobrir agora e eu pensei em encolher os zumbis com a velhola na verdade eu vou encolher os zumbis com a perajútica e o que mais que eu podia fazer aqui pra criar uma defesa hum criar defesa não criar ataque ó filamenta e vamos nessa vamos ver o que a gente faz com esse quadrado do poder com a sua família negativada acabou os sóis agora temos mais sóis fica vendo lindos belezinha e é bom que eles viram mongezinho aqui ó e vão embora que nem mongezinho ó vamos lá deixa eu colocar aqui e ver se ele vai funcionar né vou colocar até umas perajúticas e colocar o quadrado do poder na perajútica aí ó fiz as ligações parece que os raios vão indo bem tá já fiz ligação aqui com todo mundo agora tem que pôr o quadrado do poder e testar tá minha pontuação tá mais ou menos e agora vai vendo devagar o zumbizinho aí destruir minha planta ou ele já vai embora que nem mongezinho tá vamos lá chegou o poder do adubo extra vamos ver se vai funcionar funcionou ah então o quadrado do poder não tem muito a ver não colocar mais uma perajútica tem que plantar bastante sal a ver né senão não tem sóis acabou os sóis ó coloquei no lugar certo veio o zumbi all star agora sim ó agora vai travar o celular fica vendo aí não travou o celular ainda parece que vai deixa eu dar uma aceleradinha ver se vem mais um zumbi porque aquela hora eles detonaram comigo né agora também eles vão ver só colocar a trepadeira elétrica aqui na na superajútica também ó mais um eu acho que agora vai acabar mas deixa eu aí ó filamento pra dar uma forcinha calma lá aqui nossa devora o zumbizinho não destruiu minha planta aí mais uma trepadeira elétrica aqui mais um junco deixa eu ver quando o tempo falta 16 segundos já vai acabar mais um ó adorei raio pra todo lado mas minha pontuação ah um milhão cento e sessenta e oito mil é que agora a gente tem um pouco de dificuldade um pouco de dificuldade pra ler os números que agora não tem ponto eu tô misturado já gostei melhorou bastante bom eu vi que tem o palhaço então eu não vou conseguir testar o deck de ervilha olha aí ganhei um pacotinho de semente da Hors Corvalho agora falta só cento e trinta pacotinhos pra conseguir desbloqueá-la antes que termine eu consigo e agora oh deu pau no negócio aqui 113336669999 o negócio tá ruim aqui doidinho doidinho eu tô em terceiro lugar mas tem mais duas pessoas em terceiro lugar ai meu Deus do céu eles são craques né bom só faltam três dias pra terminar o torneio e agora eu não sei o que eu faço eu achei que o deck que eu fiz foi o melhorzinho bom sem pôr a trepadeira elétrica vamos fazer um deck agora só com plantas de mundo numa tentativa aqui ó o quadrado do poder é uma planta de mundo que é do futuro o junco né que é do velho oeste e deixa eu ver plantas solares e raio aí a gente não vai ter mais nada de raio tem o lente de grama mas ai tem que ficar acionando não é comigo não ah o que a gente podia que pôr de mundo aqui pra dar uma forcinha pra gente ai batata mina será que funciona vamos testar batata mina porque daí uma hora os túmulos vão desaparecer né a fila menta pra dar uma ajudinha não é de mundo mas como são as mentas quem já joga um tempinho provavelmente já deve ter algumas mentas a fila menta foi a primeira menta que saiu e agora ah vou pegar a turbinada prontinho todas as plantas de mundo exceto a filamenta e a salve mas a salve tá ali né recarregar eu vou pôr também uma perajúdica uma batata mina aqui pra mim pôr o quadrado do poder vamos nessa bom plantar bastante junco e já colocando os quadrados do poder só tem bastante plantar umas batatinhas aqui mais na linha de frente deixa eu colocar uma salve aqui pro devorar o zumbizinho deixa eu colocar mais nossa tem um monte de sol eu esqueci de assoprar o zumbalão ele explodiu ali aí chegou o poder do adubo extra vamos fazer uma multiplicação aqui já esse diretor que é terrível né pra mim é que dá uma forcinha ele ainda destruiu minha batata mina parece que as batatinhas mina tão ajudando ó as nuvemzinhas elas estão esperando o zumbi chegar é isso aí é isso aí dá um jeito aí ó pronto ele destruiu a minha meu junco ó onde o poder do adubo foi? volta aqui meu filho aí volta aqui aí peguei o balão querendo passar aqui ele comeu a minha planta ele comeu a batata mina antes dela crescer aí plantei outra pronto devora o zumbizinho não tem jeito você tem que colocar a salva pra ele porque o filho da mãe vai passando ué eu coloquei a turbinada não ventou o chato do zumbalão 44 segundos nossa o certo é colocar o narcisiólico 25 segundos é até que foi bem viu nossa até o paseiro agora que eu vi a pazinha dele ele destrói a batata mina agora que eu vi eu achei que ele estava comendo a batata mina uma pontuação legal hein 1 milhão 518 mil humm só plantas de mundo olha só a filamento eu só usei duas vezes então se plantar bastante junco e tem que colocar a turbinada com frequência ragumelo e girassóis gêmeos colocar a turbinada com frequência porque daí ela sopra os devora o zumbizinho vamos testar pra ver não eu vou usar é o narcisiólico vou fazer um deck agora que eu jogaria com ele com frequência que seria o junco quadrado do poder vamos ver se vai caber tudo que eu quero né é pera júdica trepadeira elétrica e narcisiólico daí eu não uso a filamenta vamos ver como vamos sair porque a filamenta fica mais pra emergência né não tem sóis pra pôr tudo acabou os sóis bom já começa com bastante sóis né então já coloco aqui já deixei plantar mais sálvia tem que lembrar de plantar bastante sálvia ó sóis tem bastante vou pôr aqui pera júdica vamos ver se recolher já vai pôr na superpadeira elétrica eu esqueci de plantar a sálvia mas é importante ir plantando ela porque vai dando uma ajuda pra gente vai colocar mais um agora já chegou ok vamos lá boa pera júdica ajuda bastante com esses zumbis gigante vamos dizer assim né o diretor por enquanto eu não vi algum devora zumbizinho caindo aqui então acho que tá funcionando vou colocar vou colocar o pepadeira elétrica na nas peras júdicas também que vai me ajudar por enquanto acho que tá indo super bem vou colocar aqui o quadradinho do poder eu não consegui ver se o devora zumbizinho sai voando ah saiu voando legal gostei 47 segundos maravilha então no caso pra quem não tem o zumbis eólico tem que colocar a turbinada toda hora que daí olha ajuda bastante viu e a pera júdica é espetacular né mas igual eu mostrei o outro deck só o junco relâmpago com a batata mina já é bem legal viu bem show ajuda bastante e vai usando a sálvia também só que agora com o devora zumbizinho sendo assoprado voando pra longe nossa facilita muito a vida da gente porque ele destrói tudo é só colocando a turbinada toda hora é agora acabaram meus sóis mas também fiz 1.882.000 maravilha ganhei umas mentinha legal demais e é isso aí espero que vocês tenham gostado também se vocês tiver um deck legal deixa pra mim aí que eu testo tá bom e me fala o que vocês acharam aí depois temos o reforçado a sálvia solar reforçado é show você coloca a sálvia no meio transforma zumbi 3x3 e depois o broto dourado olha que legal eu só não sei como está a loja deixa eu dar uma olhadinha tá já sei que não pode comprar parte de aventura não tem nada aqui olha os traje especial é o especial aqui esses pacotinhos de semente esse aqui é de 7.500 eu tenho comprado só que a gente compra depois ele desaparece depois ele volta bomba romã é 5 pacotinhos só moça morteiro e esclarecimento é meio caro né 7.500 moedas por agora esses de comenta aí com gemas eu não comprei não muito caro aqui os pacotinhos normais bom não sei se eles deixaram aí disponível pra vocês depois vocês me falam a sálvia o pacote de semente alguma coisa assim pra desbloquear ela né mas é isso aí vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado agora quase consertaram 1,2,3 4,4,4 6,6,6 6,6,6 11,11,11 14,14 quase consertado mas tá bom é isso aí vou ficando por aqui obrigado a todos e até mais mais e até mais e até mais e até mais